Olá, Starzinhas! Gente, hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo aqui no canal de tour. Pra quem não sabe, eu já fiz o tour pela minha escrivaninha, tour pela penteadeira e tour pelo meu quarto. E vai estar aqui em cima dos cartas, se vocês ainda não assistiram. Muita gente me viu lá no meu direct, do meu Instagram, chamada Zinha na Rua e no Instagram, que vai estar aqui embaixo, pra eu fazer um tour pelo meu guarda-roupa, pra mostrar tudo com detalhes pra vocês, o que tem aqui dentro, gente. Quando eu fiz o tour pelo quarto, eu já tinha mostrado a escrivaninha, a penteadeira, mas não foi com detalhes. E, igualmente, com o guarda-roupa, eu não mostrei com detalhes, então eu vim aqui mostrar com detalhes. Enfim, se vocês querem assistir, vamos lá. Bom, antes de começar, eu vou deixar um seu like, se inscreva no nosso tipo de vídeo. Se inscreva no canal, se vocês ainda não assistiram. Então, bora lá pro vídeo. Gente, o meu guarda-roupa tem uma, duas, três, quatro partes. Tem duas partes ali de cima, já que ele embutido também faz parte do guarda-roupa. Então, vou mostrar pra vocês. Começando por essa porta aqui, que é de canto. Ela abre, ela é menor do que as outras, olha. E tem coisas aleatórias, gente. Eu vou organizando e vou mostrando pra vocês, porque isso daqui nunca está limpo. Enfim, vamos começar pela parte aqui de baixo, que é a parte de slime. Deixa essa caixa daqui, que ela sempre quebra. E eu nunca tive paciência de botar esses trequinhos, mas ele encaixa. E é a caixa meio pra decoração de slime. Mas tem corante, tem essência, tem glitter... Não, glitter. Essa aqui é a estrelinha. Aí tem tinta. Ó, tem... Como é o nome disso? Brocal. Brocal. Aí, é... Nessa parte, na verdade, é tudo de slime. Então, tem muito tempo que a gente não grava slime. E está voltando, gente. Eu vou fazer um vídeo muito legal de slime, que eu sei que vocês amam. Então, aguardem no canal, que ele já vai lançar. Fica os potes, que são as decorações. Tem dois bolinhos de sopor. Isso daqui é massa de EVA. Ó, mais massa de EVA. Pompom. Fica os pompons. E aqui tem a bolinha de sopor mini, ó. É pequenininha, gente. Fica mais bolinha. São as bolinhas. Eu não posso falar por cima, porque... Ela vai sair toda, mas... São bolinhas minis. Meu pé. Aí, tem essa caixa daqui, olha. Que a gente guardou essas coisas de brinquedo. Olha, tem vários. Tem esse negócio aqui de slime. Esse negócio pra fazer slime. Aí, aqui embaixo, tem squish, ó. Tem squish. Aí, aqui... Tem esse negócio de guardar, mais squish. Tem coisa de LOL. A gente mistura todas as coisas de brinquedo. Menores. Tipo, squish também, ó. A gente jogou tudo aqui. Coisas de... Pequeno, ó. A gente botou todas as coisas pequenas em uma caixinha. Eu acho que... Só... Isso aqui é aquela boneca aqui, coisa. Acho que é só. Aqui tem caixinha vazia. Isso aqui de slime, gente. Eu nem sei o que tem mais aqui dentro. Era mais slime. Só que... Deu fogo. Aqui, tem essa bolsa aqui. Que antes eu usava pra viagem, gente. Pra botar shampoo, sabonete. Mas não dá mais, porque tá toda suja de corante. São os... Por que que tem um aberto? Ah, quem será? Quem é o seu consenso e deixa o negócio aberto? Quem? Não é ela. Não sei. Ai, não vai chegar agora. Olha isso. Jesus Cristo. Aqui, gente. Uma guarda-roupa tem tanta coisa aleatória. Aqui tem a lhama, ó. Eu amo o final. Olha o final. O final é melhor, gente. Aí aqui tem esse negocinho daqui. Que eu recebi do museu. O mais doce do mundo. Que veio o marshmallow, só que acabou. Então, a gente deixou os óculos pra gravar os vídeos. Olha os óculos coloridos. Tem mais um aqui que tá fora. Aí aqui... Gente, isso daqui eu tenho... Nossa, há muito tempo. Eu nem sei quanto anos eu tinha, mas isso tem muitos anos. E tem pouca coisa. Eu não sei... Enfim. Esse negocinho daqui, que quando eu reformei meu quarto, apareceu. No guarda-roupa. Então eu tirei e botei aqui. Tem os broches. Só no guarda-roupa, mano. São, mas pra qual... Daqui, ó. É porque quando soltava, você tem reserva. É, isso. Isso mesmo. Tá. Aí aqui tem... Presilha. Pompom. E uma poquinha da Polly. Viu? Como tem coisa sem nexos aqui. Aqui tem uma chupeta. É... Era a minha? Uhum. Tem uma chupeta. Aí tem um prendedor de chupeta. Tem uns bonequinhos pra fazer maquete. Grama pra fazer maquete também. E uma coceirinha que eu ganhei de uma folha, gente. É Sofia. Que é a filha da... Ela é da minha manicure. Aqui tem essa caixinha de LOL. Pátio, ó. Vira meio que um pátio. Se eu virar, vai cair. Mas tem vídeo aqui no canal. A gente abrindo esse negócio... Esse negócio, ó. Esse carrinho, que é um carro. Que vai ficar aqui em cima dos carros. Pra vocês verem como que ficou aberto. Aqui fica essa necessaire, necessaire, necessaire. Também necessaire. Que eu uso pra viagem, pra guardar maquiagem. Aí tem esse arquinho de carnaval que minha tia me deu. Olha, gente. Aí tem presilha. Essa gavetinha aqui eu não tenho nada. Em nenhuma delas. Mas era um gaveteirinho. Se eu precisar usar, tá aí. Nessa parte daqui, ó. Tem perfume. Que eles já passaram na validade. Olha, validade. 8 de 2016. Mas a gente bota na slime. Também tem pinta cabelo rosa. Que a gente bota na slime. E esse daqui são esses cremes que você bota. Tipo, esse aqui é pros pelos da perna. Esse aqui é os pelos pro bulso. Que tira. Sem precisar daquelas linhas. É, que dói, né, gente? No bulso. Aí tem esse daqui. Que é pra tirar o pelo de roupa. Aí fica os meus sabonetes. Olha aqui. Olha. Eu amo esses sabonetes de bebê, gente. São muito cheirosos. Sério. Muito mesmo. São muito. Extremamente. Tem cheiro de maçã verde. São vários cheirinhos. É muito bom. Aí, aqui, nessa parte de trás, há uma caixinha. Que tem os arcos, olha. Tem um lápis. Dois lápis. E tem arco. E também tem uma coroa no fim, ó. Enfim. Continuando. Aqui, nessa parte daqui, tem uma caixinha, olha. Que ela é muito cheirosa. E tem esses saquinhos. E também tem as figurinhas do Google's, olha. Esses saquinhos são muito bons. Esse aqui é... O que que é isso? Sachê de cheirinho. Sachê de cheirinho. Tem esses saquinhos, que são bem úteis. Aí tem essas estrelinhas, assim, como se fosse... É pra botar em cima do bolo, né? E aqui tem a minha caixinha de bailarina. Ó. Tem esses brincos. Tem esses brincos, que são bastante antigos. Olha isso, pra vocês verem. Brinco da Valéria, de carrossel, gente. Ai, Jesus. Aí, aqui nessa parte da frente, tem coisas aleatórias. Achei chave. Tem um cartão, um mini cartão pro Monopoly. Tem goggles, tem dado, tem... Cola pra sírias? Olha, cola pra sírias. Eu achei, tava procurando. Aqui nessa parte tem pouca coisa. Mas tem essas coisas... Essa caixinha, que são brinquedos, ó. Tem esse daqui, que é do... São coisas pequenas. É... É a caixinha do... Boneca. Eu não sei onde está ela, mas é um cachorrinho. Aí, aqui tem a escova. E aqui tem esses potinhos de LOL. Hetmos. Enfim, é muito bonitinho. Tô esperando pra abrir um vídeo. Aqui, nessa caixa, tem fita, ó. Pompom. Ai, minha unha. Pompom, fita. Consiste em fita. Muito aleatória. Por que que vai ter fita no meu armário? E aqui são mais bolinhas de sorriso. Mini. Agora, quando a gente vai pra cá, essa é a parte principal, que ela fica mais aberta. Que tá desarrumada, gente. Mas, continuando. Roupa bagunçada. Ai, isso daqui é pra lavar. Ué. Ó. Aqui eu deixo minha vaca Vitória, que eu geralmente durmo com ela. Ó. Os cabides não são assim, não. Ai, eu que escolho os cabides. Por quê? Tem que ir de jeito, mãe de cabide? Eu boto tudo rosa ou tudo azul. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho que ir lá. Mãe arrume, eu tenho que ir da bagunça. Mas é porque quando o cabide sobra, você tem que esperar. Se não tem um cabide verde, só tem rosa. Só você trocar. Gente, que horror. Ó, aqui nessa parte, aqui a minha mãe grudou esse negócio pra botar os cordões. Olha quanto que caiu, mãe. Olha que caiu a parecida. Vou botar aqui dentro, então. Aqui tem essa caixinha. Muita dica também. Tem laço agora que eu botei os cordões também. Ó. Aqui tem meu fone também. Tem figurinha. Tem o negócio do explode balão. Nada. Gerardo. Essa daqui, gente, a gente separou pra fazer um vídeo. Eu não sei qual é. Mas eu vou deixar aqui que são meio que... Enfim, vocês vão ver no canal quando eu não saio. Aqui nessa parte de cima, tem esse negócio do detetive jogado. Que não era pra estar aqui. Eu vou separar numa gaveta que não era pra estar aqui. Aqui são as bonecas. Aqui são LOLs também, que elas caíram. Gente, esse negócio... Ele me estressa um pouco. Porque sempre caiu, não tenho paciência. Essa é teimosa. E aqui também tem os bonecos do Slime Gigante. Que essa é a minha preferida porque eu preciso dela de Stranger Things, gente. Sparkly Things. Que é referência, né? São todos os jogos, olha. Esse daqui é muito maneiro, gente. É um cabra-na-cabeça de duas mil peças. Também tem LOL aqui, ó. Tem jogo, jogo pra fazer pulseira. Pulseira. Esse daqui que virou sério no canal tem muitas coisas, gente. Muito jogo. E agora vamos pro próximo. Mas enfim, aqui eu deixo todas as blusas que são as pretas, as brancas e as coloridas. Vermelha, rosa, verde e amarelo. Essas aqui são as blusas de manga e regatas. Mas aqui eu deixo as blusas que eu uso mais pra ficar em casa. Olha aqui, essa tá fora do lugar. Todas são mais pra ficar em casa, que já são bem antigas. Estão desgastadas. Essas daqui eu uso mais pra sair. E essa daqui pra ficar em casa. Ou pra gravar vídeo de slime, né? Que sempre suja a roupa. Aí aqui eu deixo todos os shorts daqui. É short pra usar com um vestido aqui. Não, era pra estar aqui. Era pra estar aqui, mas não tá desarrumado. Pronto. Aqui são todos os shorts jeans. Jeans. Olha a americana. Aham, aham. Não sabe nem falar uma frase. Oi. Aí aqui eu deixo... Essa parte daqui é toda de uniforme da escola. Calça da escola, short da escola. E essa parte daqui é de leg. Tá voltando de espaço porque tá pra lavar. E eu tô com uma também, né? Tá. E no último... Tô um pouco bagunçando, gente. Tem toalhinha. Tem esse negócio aqui que a gente usa bastante pra botar viagem. Que é tipo botar sapato. Aí tem esses bonés daqui. Esse chapéu de frio. Esse chapéu de praia. Tem a mesma coisa que eu falei pra guardar sapato. Tá pra olho. Tem lenço pra botar no cabelo. Tem esse negócio aqui da Ladybug. Ai, gente. Eu sou a princesa Ladybug. Tem... Ah, mais lenço. E aqui são as blusas regatas. Eu não tenho muito porque... Eu não uso muito regata, mas é só o que eu tenho que... Fica nessa parte de baixo do guarda-roupa. Agora, essa parte aqui do guarda-roupa. Ela é projetada. Ela foi projetada pros vestidos. Pra botar a coisa longa. Saia, jardineira. Porque ela tem essa altura maior do que as outras partes. Olha. Aí, galera. É uma curvatura assim, ó. É uma curva que faz pra botar os vestidos. Eu botei os sapatos aqui embaixo. Eu não sei o que era pra botar aqui embaixo. Não sei se tem uma coisa certa. Mas eu botei os sapatos. Aí, aqui. Nesse canto daqui, ó. Tem a pantufa de unicórnio. Que eu deixo aqui que eu não uso todo dia. Aí, aqui. Eu deixo minha maleta de médico, gente. Tem as coisas de brincar de médico, ó. Médico. Brincadeiras. Tem os tetostocópios. Isso aí de verdade, ó. Eu vou terminar o vídeo todo enfeitado. Só que o senhor vetou o orelha e bug princesa médica. É pra cá. Essas coisas daqui. Que não era pra estar aqui. Isso aqui também. Esse bijame de lugar também? Também. Essas coisas não eram pra estar aqui. Aquela ali também. Isso aqui? Tudo. Tudo na maior. Meu casaco quando era pequeno, gente. Que a minha avó costurou isso, mãe? Uhum. Porque a minha avó costurou pra mim, ó. Vou mostrar pra ela, mãe, ó. Ó, nunca usou. Nunca usei, porque faz calor. Isso daqui também? Também. Tudo bem. Aí aqui, gente, tem a minha alfada de Stranger. Que eu tomo com ela. Mas ela não combina com o quarto. Mas eu tomo com ela. Aí tem minha mochila também. Que eu ganhei da GoCase. Olha, aí tá escrito Manuzinha. Ela é muito linda. Eu uso muito ela também. Tem essa bolsa aí que não é minha, por sinal. Por um leve sinal. Não tem nada ali dentro, gente. É minha mãe. Tem meu cachorrinho. Que ele... Ela... Ela pariu. Duas cachorrinhas. É. Gêmeos. Foi um sacrifício. Mas a gente conseguiu pegar. Essa malda aqui. Eu sempre uso ela. Eu acho que eu nunca usei outra. E eu boto as roupas. Mas como eu viajei ultimamente, eu tirei isso daqui pra botar as roupas e joguei aqui. Então, agora é hora de organizar. Sempre fica o meu roupão. Que quando eu fazia natuação. Ou pra piscina. Roupão de piscina. Roupão de banho. Roupão. É roupão. Aí tem essa blusa aqui de festa de junina. Que a gente não tá em julho nem em julho. A gente tá na Páscoa. Tem esse aqui negócio também pra viajar. Como a gente não pode nem sair de casa. Eu não vou usar. Tem a minha saia da Minnie. Que tem um vídeo muito bom que a gente fez com ela. Que vai estar aqui nos gatos. Que é a menina que engoliu a tampa de Coca-Cola. Que é muito engraçado. Porque ela tá totalmente rasgada. E aqui, por fim, meu pijama de unicórnio. Que eu guardo aqui dentro. Porque eu uso também quando eu vou viajar de carro. Porque eu não vou usar em casa. Porque é muito quente, gente. Esse negócio é muito calorento. Essa blusa aqui. Que é tudo de... São as coisas de boneca. Tem roupa de boneca. São as roupas de boneca. Aqui, tem mais boneca. Que não deram no outro canto. Então, a Sofia. A Alice. Que foi minha primeira boneca. Tem a Minnie. De Chiquitita. E também tem a Vivi. Que eu estraguei o cabelo dela quando eu era criança. Só que eu cortei. Gente do céu. Aí também tem... Ai, meu Deus. Tem minha almofadinha. Hashtag Youtubers Menino. Rio de Janeiro. Mas nos Instagram. Que eu deixei aqui. De recordação. Aqui. Eu tenho os lasers. Que a gente usa pra brincar. Mas como não dá pra brincar. Nenhuma família... Au! Nenhuma família vem aqui. Debaixo disso tem essa caixa enorme. Que vieram os jogos. Que a estrela me enviou. Só que... Gente, essa caixa é muito boa. E a gente guardou. Quer botar aqui? Tá pegando? As coisas de... Olha. As coisas de pernas. Ó. Cama. Tá oleoso. Que estranho. Tem um ônibus. Tem esse negócio que era. Como é que não é isso? É coisazinha, mano. Não, não. É mesmo? Claro que é fácil. Como é? Eu dou pra Julia. Mãe, já desafiei da Nina. Dei pra Julia. Nem mostrou direito. Olha, gente. Aqui. São os bonecos. Tem o lado. Oh, meu Deus. Tem... Ai, esse o lado é muito legal, mãe. Também tem carro, ó. Eu tenho esses três carros. Ó, tem o lado. Eu gosto muito dele, mas eu não sei o que ele faz. Aqui tem as coisas pra decorar a casa. Tem cama, tem sofá, tem as pernas. Eu guardo as maquetes, né? Sim, eu guardo as maquetes. Ó, aí aqui tem carrinho. Carrinho, uma coisa de carro. Roupa. Coisa de decoração. A mala. Eu boto aqui no meio. Pronto. Encaixei ela aqui no canto, ó. Que bagunça. É colcha. Aí aqui nessa parte são toalhas, gente. Eu vou dobrar. Quando eu estalar meus dedos, como a gente é super boa com transições, vai ficar bonitinho. Ó, mostra lá. Gente, como vocês viram? Nós somos ótimos com transições, né? Aqui ficou assim as toalhas. A gente dobrou. Essa aqui na toalha é uma casa de sereia. Tipo um adridão de casa de sereia. Mas fica aqui pra ficar bonitinho. Aí aqui fica os bonés. Tem esse de estrela. Tem esse daqui que é de carnaval. Aí aqui atrás tem esse pichinho aqui que também é uma touca. Olha, aqui. Nessa parte aqui de baixo. Aqui ficam os toalhas aí. Aqui embaixo. É mais uma parte do guarda-roupa que a gente guarda. Os casacos. Então são todos casacos. Também tem saia. Tem esse daqui que é pro frio também. Então agora a gente vai ser a Ladybug no frio. É... Também tem colete, assim, jeans. E... Aí aqui eu deixo retratos, ó. Tem o retrato do Godzinho. Bota uma comparação aí. Como ele tava. Isso quando ele nasceu. E agora hoje, gente. Mudou, né? Aí aqui tem esses potes. Tem vários que são bem antigos. Ó. Tem esse daqui do Larissa Manoela. Tem colar. Colar. Tem tiara de carnaval. Boné, boné. Tem figurinha. Ó. Tem eu pequenininha no meu aniversário de quatro anos. Tem sacola. Os ímãs da minha primeira comunhão. Aqui eu acho que eu tô gritando. Então eu vou tirar esse daqui que eu não tô me controlando. Nessa parte daqui, ó. Fica meia, gente. Meia. Tem meu óculos de condição. Tem cinto também. Tem luva. Essa luva virou febre nela. É por causa da Larissa Manoela. Carrossel na Maria Joaquina. Aqui tem a minha placa do... Não é a minha placa do YouTube. Tem a caixa da minha placa do YouTube que eu deixo as perucas. Também tem necessaire, ó. Que essa é mais pra viagem. Mais necessaire. Bolsa. Aqui tem dinheiro, gente. Olha como eu sou rica. Muito dinheiro. É dinheiro pra brincar. Dinheiro sem valor. Aqui nessa primeira parte, fica as roupas íntimas. Tem calcinha, etc. Aí é... Meu Deus. Uhum. É a parte de praia, de piscina. Que tem piquinho, maiô. Tem saída. Saiada, sabe? Sai. Ai, gente. Aí aqui fica a parte do pijama. Olha, são os meus pijamas. E aqui nessa última fica o short de ficar em casa, ó. Tem vários shorts, assim. Que eles são mais, sabe? Molinhos. E também tem a bolsa dos youtubers mirins. Olha isso. Manuzinho está. Manuzinho está também. Olha, gente. Que nostalgia que isso dá. Ai, acabou. Essa parte. O espelho eu tô sem perna. Parece que eu fiz sem abdominais. Sem encaixamentos. Vamos pra parte de cima. Olha, gente. Aqui nessa parte. Essa loco eu chamo de Elsa, ó. Que é o My God. Porque ela faz o deck. Eu acho ela muito parecida com a Elsa. Aí ali atrás dela. São várias caixinhas. Na LOL. Aí tem esse abajur. É uma luminária que tem que consertar. Que é pra estuda, assim. Aí aqui tem essa minha caixinha de medicina, ó. Que tá escrito medicina. Que é pra guardar lápis. Também tem a mini. E essa luminária de estrelinha. Aí aqui tem mais os bichos de pelúcia. Gente, eu tava hidratando o cabelo da Rapunzel. Por isso que ela tá assim, ó. Eu tava até fazendo cacho. Aí tem a Ana. Também tem a Cinderela. E o Piu Piu. Também tem essa menininha que ela rezava. Tem que colar a mãozinha dela. Tem o porquinho, Olaf, girafa. Ui. Tem as Barbies. Essa é incrível. E aqui nessa parte. Fica as minhas pelúcias de shopping. Gente, eu amo. Sério. São muito lindas, ó. Tem chocolate, batom, donuts, morango, biscoito, maçã. São perfeitos eles. Eu amo muito. Eu acho que eu ganhei isso no meu aniversário de 2017. Mas tem os meus livros. Olha, tem dicionário. Essa parte aqui é de dicionário. Isso daqui eu ganhei da Mia. Olha, que é como se fosse Você é Incrível. Também tem livro de escola, de Estruti Diário, gente. Isso eu vou botar com o canal. Pro Estruti Diário. E tem vários livros. Olha, três livros da Bel. Tem da Manu, Antel, Lanovi. Tem Harry Potter. Também disse. Nem comecei a ler. Enfim. Acho que acabou. Esses são os armários. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê se o like se gostou. Se inscreve no canal. Se vocês ainda não são inscritos. Beijinhos e tchau. Até o próximo vídeo. A gente vê umas coisas que nem resistem. Mas olha isso. Gente, se cavar. Ai, ai, não consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.